Boa noite amor, 5 de setembro de 2020, fazendo esse vídeo, espero que goste dele, da música, ela é referente ao que é o amor, Deus abençoe todos nós, viu? Gente, eu olho assim, eu nem acredito que estamos hoje, você é o resultado das minhas orações, eu amo você, te amo, Deus. Oculta em minha alma, há tempos trancado, um grande sentimento por ti foi libertado Coincidência ou não, nesse exato momento, a folha brinca no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu, seguimos incansáveis, um mau apogeu Nesse momento tudo é perfeito, não existe nada que nos cause medo Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, esse é o Brasil que deve ser Tudo em você se encaixa, perfeitamente em mim Sua boca, sua pele, seu jeito, tudo enfim Lhe perdoa, sem licença, invadir seu camarim Você é a minha estrela, as minhas cenas, tudo enfim Minhas mãos percorrem soltas as estradas do teu corpo Demonstrando estarem afintas, à procura de socorro Os meus olhos navegam numa busca delirante No teu corpo, um oceano lindo e deslumbrante Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim que deve ser Por dentro e por fora, você é muito brilhante Inspirado em você, foi criado diamante Seus carinhos me alucinam em você, até me percam Me acha em sua boca e o amor se faz perfeito Eu pareço um poeta, poeta não sou Sou um homem embriagado por seus goles de amor Eu me fiz uma abelha e fui buscar numa linda flor As mais belas palavras desses versos de amor Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim que deve ser Tudo que quero é te amar, te amar com perfeição Te amar é meu destino, a minha missão Estando com você, eu me sinto bem Pra você não dou dez, eu dou nota Estando com você, eu acredito no eterno amor Sempre estarei com você, aonde for E que seja sempre assim, por a magia Eu serei sempre seu, você sempre é meu Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim que deve ser Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Eterno amor, é sempre assim que deve ser 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.